Bom, pra vocês que pedem esse estilo de vestido, na viscolaicra, aqui é na feira hippie, viu? Vou mostrar pra vocês aqui, olha que gracinha, bem feitinha a mercadoria, ó, barradinho Olha só, é uma banca que fica aqui na feira hippie, a quantidade de mercadoria que ela tem Qual que é o valor dos vestidos? 35 Meninas, 35, pra vocês que pedem nesse estilo de mercadoria, é aqui nessa banca, viu? Fica aqui na feira hippie, bem de frente aqui o shopping imperial, corredor 22, de frente pra 44, viu? 35, pra você que tá pedindo, eu fiz um vídeo aí no canal, o pessoal gostou bastante dessa mercadoria dela Numa loja aqui bem próxima, pra vocês que você pediu diretamente com a lojista Qual que é o telefone da senhora? É 62-992-37-8272 Vocês podem pedir diretamente com ela, ela manda as fotos, né? Não Como se ela chama? Vanda É a dona Vanda, viu meninas? Ela manda as fotos pra vocês, fala de novo o telefone, dona Vanda É 62-992-37-8272 Certinho, olha aí meninas, vou fazer pra vocês, ela tem regata Olha, tudo barrado, olha que linda, a mercadoria dela é muito bem feitinha Olha que lindo, que perfeição Tem regata, tem com manga Pra vocês que gostam Dessa mercadoria de vestidinho de viscolar, que vocês vão amar a mercadoria dela E a numeração? Todas Todas as numeração Esse modelo aqui, ó, eu tenho do pé ao extra Do pé ao extra? Olha aqui meninas, que coisa linda Olha aqui E a viscolar da senhora é boa Coisa boa, que vocês vão comprar, vão pedir pra ela Diretamente com a lojista, ela vai mandar pra vocês É índole, viu gente? Tem índole, tem tempo que tá na feira hippie A banca dela fica bem de frente 29 anos na feira, vocês podem pedir tranquilamente Você que sempre tá me pedindo pra mim esses viscolar, esses vestidos Olha que lindo esse aqui Deixa eu só filmar aqui pra elas verem Olha com o zíper, olha que lindo A banca dela tá com cliente aqui Vou esperar ela desocupar aqui Pra gente mostrar alguns modelinhos pra vocês Olha aqui que lindo Olha aí, 35 reais é muito barato Pra você que pediu Na viscolaicra O tanque tá bonito Ó, terco, um babado Olha que lindo Com babado E ela tem muita variedade aqui, viu? Muita opção de cor, as cores estão bem bonitas Ó, tem com zíper Todos são barrados É uma viscola, aquela diferenciada Coisa boa E aí, tudo bem? Olha esse transpassado, é maravilhoso Olha aqui, meninas, que lindo Ó, o transpassado dele Tanto que tá bonito Olha aqui o detalhe Olha o detalhezinho Tanto que é caprichosa a mercadoria dela Tanto que é bonita Vocês podem pedir diretamente com a lojista Olha que lindo 29 anos de feira hip Vocês podem confiar Ela manda pra vocês as fotos Olha o tanto de variedade que tem Olha esse com babadinho, ó A alcinha mais grossa Babado Olha que show O tanque tá bonito Mostrar alguns modelos pra vocês aqui Pra vocês ficarem conhecendo a mercadoria dela Esse é com zíper novamente Só tem na média de quantos modelos aqui? Eu acho que uns 8 modelos Meninas, uns 8 modelos Mas a numeração dela é bem diferenciada Até o GG e o preto 35 Vocês não acham, não? Bem grande Bem grande Olha o G, meninas Tanque que tá bonito a mercadoria dela Vocês podem pedir tranquilamente Essa viscolaque nem aquela quente, não É aquela bem gostosa, a viscolaque Bem fresquinha, viu? Olha essa parte aqui, que lindo Olha, esse é menorzinho, ó Esse é o M? Esse é o M, meninas, ó Regatinha, mas ele é lindo, viu? Vê se dá pra vocês verem aqui Manguinha é princesa Manguinha é princesa Tá? Olha a quantidade que tem de mercadoria Então é isso Vocês que estavam me pedindo Esse é aquele de babadinho que eu mostrei pra vocês, ó Tá vendo? Babadinho Descolar, aquele de boa De primeira, coisa boa 35 Até o GG Tá bom? Fiquem com Deus Um grande abraço Meninas, olha aqui Esses aqui 60 reais, ó Bem feitinho Na malha lese, viu? 60 reais apenas Olha só que lindo Olha que maravilhosos 60 reais Bastante variedade Olha a quantidade que tem aqui na loja Olha aí pra vocês verem Até qual numeração que é? Como você achou? Dona Raimunda Que é a proprietária aqui da banca Vocês podem pedir diretamente com ela Vou filmar pra vocês alguns modelinhos aqui Aí vocês pedem diretamente com a lojista Ela manda pra vocês as fotos Vocês escolhem E ela envia pra vocês Tem quanto tempo de feira? Ripa ou na Raimunda? 23 anos? 23 anos só, meninas? Pensa Numa lojista que tem Mercadoria bonita Com qualidade E bem feita E as saias é quanto? Dona Raimunda Meninas, ó Essas saias na malha lese Fica 35 reais apenas, viu? Olha só que linda Olha as cores Cores atuais Mercadoria de qualidade Preço bom E até qual numeração que é? É no M, no G, Dona Raimunda? Os vestidos também é M e G, Dona Raimunda? Mas veste até o 48 Até o 48 E as blusas? Pega umas aí pra gente mostrar pra elas 25? Meninas na malha lese Grandona 25 reais, ó Olha aí o tamanzão Só 25 Olha só Apenas 25 Até o GG Olha só Que linda Vocês não tem ideia O acabamento dessas lojistas Que eu tô mostrando pra vocês Aqui na Feira Hippie O tanto que é bem feita A mercadoria delas Muito bonita As mercadorias, viu? Olha aí Olha o detalhe Olha só Passa o cartãozinho Pra me filmar pra elas Vou filmar pra vocês o cartão Aí vocês falam com ela Dona Raimunda Ela organiza pra vocês E manda a mercadoria Aqui chama Raíssa Modas Tira o plinth aí pra vocês Modinha Feminina em malhas Raimundo Raimunda e Simval É o esposo da senhora, né? Meninas, a dona Raimunda E seu Simval, tá bom? É Feira Hippie Quadra L Banca 392 Do lado da Leste Oeste Essa menina nova Que eles construíram aqui Tá bem grudadinha No muro, tá? Ó O senhor, meu pastor E nada me faltará Amém Só tem Instagram Pra elas verem as fotos A senhora manda, né? Ela manda pra vocês Tá? Tá aí o número Viu, meninas? Vestidos na malha Lese Obrigada, dona Raimunda Boa E aí